Tiro a mochila da cabeça e a olho nos olhos. Cifi, digo, eu quero ajudar. O Sr. Super Ambergues é um homem muito perigoso. Ele quer matar você. Precisa fugir. Você precisa ir para a polícia. Se o Sr. Super Ambergues sabe que eu lhe ajudei, acho que vai nos matar a nós dois. Abro uma janela pequena na parte mais alta da parede. Ponho uma caixa debaixo da janela. Vai embora, lhe digo. Foge e chama a polícia, por favor. Não vou não, me diz Fifi. Eu não vou. Já chamei meu pai e ele vai chegar no momento. Mas Super Ambergues vai matar seu pai também. Tem que fugir. Você não sabe quem é o meu pai, diz Fifi.